Olá! Oi! Quero muito te beijar! Eu namoro, cara! Eu também! Você namora comigo, tá louco? Você namora com ela? Você namora comigo, tá louco? Foi mal, pai! Eu não sabia, pai! Beija aí que eu quero ver se você namora mesmo! Não! Eu não preciso beijar ninguém pra provar as coisas! Não! Eu namoro... Faltou bebida! Não! Ela tem que dar um selinho nele! Ae! Ele tem visão! Você precisa dar um selinho no Felipe! Eu não preciso dar um selinho em ninguém! Só pra ir embora, só pra ir embora! Eu não preciso! Ô! Você é mó bonita! Sério! Só falta uma coisa! O que? Saco de pão na cabeça! E aí, cachorro? Arranja uma mina pra mim! Eu tô zerado aqui, velho! Não! Falou que tu é brocha, moleque! Eu sou brocha? É! E galera, eu brochei com ela ontem! Acertou! Brochou comigo não! Eu não beijo ninguém assim! E não tá ainda transo! Quem? Quem? É o quê? Quem?